É uma investigação TV sobre uma instituição das mais respeitáveis do país e que fatura 65 milhões por ano, mas não paga qualquer imposto. É a Universidade Católica Portuguesa. Artigo 10. Relativamente à aquisição e fruição dos seus bens e às atividades que exerça para a realização dos seus fins, a Universidade Católica goza de isenção de impostos, contribuições, taxas do Estado e das autarquias locais, incluindo o imposto de selo, preparos, custas e impostos de justiça em processos que corram em quaisquer tribunais em que sejam parte principal, assistente ou interveniente. Este é o artigo 10º do Decreto-Lei do Governo de Cavaco Silva. Que em 1990 mantém uma isenção fiscal total à Universidade Católica, sem passar pela Assembleia da República. Nós temos aqui um privilégio injustificado. Portanto, não apenas uma violação da Constituição, mas também uma violação da concordagem. Um privilégio assinado por Cavaco Silva, Roberto Carneiro e Miguel Beleza, entretanto falecido. Pessoas que tiveram ligações a esta universidade particular, que fatura mais de 65 milhões de euros por ano. É muito dinheiro. É mesmo muito dinheiro. É mesmo muito dinheiro. Acho um escândalo, sinceramente. Gostava de ter um decreto-lei assim, para a sua fugação? Eu acho que qualquer um de nós gostava de ter um decreto-lei que nos dizia de taças de impostos. Todos. E de todas as obrigações que cá estamos a pagar, e que são muitas. A concordata de 2004 diz que as atividades não-religiosas, como as escolas particulares da Igreja, têm que ser tributadas. Estão isentos de impostos os atos que se destinem a fins estrictamente religiosos. Ponto final. Mas a Universidade Católica Portuguesa continua até hoje sem pagar impostos. A gestão política é... Apesar de ser uma universidade particular, que se senta à Igreja. É uma gestão política. Conhece mais alguma escola que não seja IPSS, que seja uma escola particular, que esteja isenta de uma outra religião? Não. Como me recordo, não. Uma instituição que beneficie determinadas vantagens relativamente às outras, está em vantagem concorrencial com essas outras instituições. Isto não há dúvida nenhuma que assim é... É uma situação perigosa. Não vamos... Até agora tem-se contado sempre com uma certa, digamos assim, complacência da parte dos governos portugueses, que nunca querem hostilizar a Igreja, os católicos, apesar de tudo ainda são muitos votos, que há umas coisas. Ora, a Universidade Católica é isenta de taxas, custas judiciais e impostos desde a sua fundação. Um diploma nunca alterado, nem mesmo quando a revisão da Concordata veio aproximar as confissões religiosas. A Direção-Geral dos Impostos pediu um parecer ao Centro de Estudos Fiscais, que analisou a questão e decidiu que a Concordata, ao rever a situação da Igreja Católica em 2004, revogava um artigo, o número 10 barra 71, que até então tinha permitido à Universidade Católica gozar da isenção total de impostos. A Universidade não concordou, reclamou, mas o Fisco, como é hábito, não cedeu. Nestas circunstâncias, só há duas alternativas, ou pagar primeiro e reclamar depois, ou apresentar uma garantia bancária e então seguir para tribunal. A Universidade escolheu a segunda opção e é lá que o processo se encontra agora, para ser decidido por um juiz. Mas a TVI sabe que o Fisco exige o pagamento de impostos desde 2012. A Universidade Católica, claro, contesta. Diz em resposta escrita à TVI que não processa uma atividade empresarial lucrativa, não distribui lucros e é reconhecida por lei como uma instituição de utilidade pública sem fins lucrativos. Não é só uma entidade com utilidade pública, prossegue uma atividade comercial. É, aliás, das universidades com propinas mais caras. Entre todas as privadas que pagam, neste momento, 23% de IRC e apenas gozam de isenção de imposto municipal sobre imóveis, no que diz respeito às instalações próprias de ensino. Na justificação, a Católica apoia-se na Concordata, revista em 2004, para dizer que o Tratado Internacional reconhece um tratamento diferente a esta universidade privada. Para a Católica, a isenção não constitui uma exceção no regime jurídico português, nem no panorama nacional das outras instituições de ensino, com exceção no que toca à universidade. Aí tem um direito especial feito à medida. Relativamente à aquisição e fruição dos seus bens e às atividades que exerça para a realização dos seus fins, goza de isenção de impostos, contribuições ou taxas do Estado e das autarquias locais, incluindo o imposto de selo. O Decreto-Lei 307-71, no seu artigo 10, redigido quando foi criada a universidade, assenta na lógica de que uma faculdade de Teologia e Filosofia em Braga, e porque o ensino era eminentemente teológico, não deveria pagar impostos. Mas a Católica, desde a década de 70, cresceu e muito. Multiplicou-se, cobrou propinas, comportou-se como uma universidade privada e sempre grangeu de um regime de isenção fiscal que não cabe a mais nenhuma instituição de ensino. O diferendo está em tribunal, mas o Estado já podia ter resolvido a questão. Bastava que o Parlamento revogasse a regalia da Universidade Católica, que compete com outras faculdades privadas e bastava revogar apenas um artigo no Decreto-Lei. Até hoje, o assunto nunca incomodou nenhum partido com assento parlamentar. Obrigado.